As imagens do circuito de segurança mostram o adolescente andando na rua, quando é atacado pelo pitbull na perna direita e arrastado para de trás de uma árvore. Logo, aparecem outros dois cachorros, incluindo um pastor alemão. O adolescente que aparece no vídeo é o Emerson, de 16 anos. Ele conta que voltava do trabalho para casa quando foi atacado. Eu fui lá, ele pegou a minha perna e derrubou. Aí depois veio um pastor também, pastor alemão, e subiu também para cima. O ataque não parou por aí. Repare que o adolescente tentou pular o muro de uma casa vizinha para fugir, mas foi puxado de volta pelo pitbull. Eu subi lá no muro, aí ele puxou de novo. Aí depois que as minhas seguraram ele, eu subi para o outro. Duas adolescentes que seriam da família, dona dos animais, e outras pessoas que passavam pelo local, tentavam ajudar. O ataque aconteceu numa rua do setor Novo Planalto, região noroeste de Goiânia. Vizinhos ficaram revoltados. O pitbull, mais um pastor alemão, o cachorro atacou o menino aqui. Olha a situação que o menino está. O SAMU foi chamado e o adolescente foi levado de ambulância para o cais Cândida de Moraes. A mãe de Emerson conta que estava no trabalho quando soube o que tinha acontecido. Eu preferia que fosse comigo do que com ele. Não sei, a mãe sabe resolver melhor. Agora os filhos, ele não tem proteção que nem nós adultos. Emerson já está em casa. Ele teve ferimentos em praticamente todo o lado direito do corpo. Nas mãos, braços e nas pernas. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Os donos dos animais podem ser indiciados por lesão corporal se ficar provado que eles foram negligentes. Testemunhas disseram que os cachorros já tinham atacado pessoas ou outros animais que passavam pela rua. Eles falam que os cachorros são muito nervosos porque como eles devem ficar muito tempo presos, e quando saem, o que estiver na frente está pegando. A mãe conta que a dona dos animais só apareceu quando o filho já estava sendo levado para o hospital. Eles conversaram, eles disseram que vão arcar com os remédios. Mas não é só isso que a gente precisa, né? A gente quer que eles tomem providência, porque ontem foi meu filho, outro dia pode ser outro filho de outra pessoa. A gente quer que eles tomem providência, mas não é só isso que a gente precisa. A mentira é uma pessoa que ele trabalha com a сторону, enquanto os próprios filhos, porque eles refletense de salão... Mas não é mais! A mentira é uma pessoa que está sendo levada e o Kenya. E você vai levar afeira, enquanto Complexky,